Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nós estamos aqui ainda na BR-267, sul de Minas, nós vamos passar brevemente pelo santuário de Nhaxica, na verdade tem lá um santuário de Nossa Senhora da Conceição e ao lado tem lá um memorial sobre Nhaxica, alguns milagres que aconteceram. Algumas histórias e as pessoas devem ir, as que acreditam vão, as que não acreditam não vão, mas alguns amigos que eu levei para fazer alguns passeios lá na Serra Fina foram e gostaram bastante. Então fica a critério de cada um, cada um tem a sua religiosidade, cada um tem a sua crença, mas eu aconselho ir quem gosta, porque você vai se sentir muito bem lá. Ok gente? Muito bem. Brevemente, nós vamos chegar num trevo, praticamente é na porta de Caxambu, tem aquele portal, tem o trevo, esse trevo eu já vou avisar para vocês, tome cuidado, porque se você errar ali, você não vai muito longe errado não, você pode parar em três corações, se você não prestar atenção, você pode retornar também e esse trevo ele vai te levar justamente na BR-354, que é a BR que vai te levar até o início da descida da Serra da Mantiqueira. aí você vai acessar lá a MG 158, depois finalmente a SP 52, deu para entender, né? Mas em todo caso, vocês que tem aí o GPS, consulte o GPS ou faz um mapazinho na mão, né? Para na hora, às vezes não funciona o GPS, acontece algum problema, então faz um mapazinho das rodovias que você tem que acessar, né? Os trevos que você vai ter que passar para não errar. E não esqueça aquele detalhe, quando você chegar, passou Itaiandu, Pozo Alto, você vai ter duas descidas para a Via Dutra, ok? Você pode descer por Itamonte ou pode descer por Passa 4. Se você descer por Itamonte, você vai gastar um dinheirinho num pedágio que tem ali na Dutra. Se você descer por Passa 4, você não vai gastar nada, então fica a seu critério. Se você descer por Itamonte, você vai passar na nossa segunda casa que é a Itatiaia. Você vai parar ali na garganta do registro e vai subir para Itatiaia. São 17 caínas. Aqui tem a placa aqui do Santuário de Enachica, acabamos de passar por ela. Tem radares, tá? Fica esperto, porque esse trecho aqui é complicado. Aliás, essa proximidade com Caxambu é terrível, porque tem muito radar. Vocês vão ver na BR-354, que ela continua ali após Caxambu, após o Trevo, é uma rodovia que você não pode ultrapassar, ela não tem condições de ultrapassar. É faixa contínua, a rodovia inteira, ela está descendo, ela desce bastante, não tem como se ultrapassar. É muita curva, você já está na Serra da Matiqueira, então fique atento para evitar qualquer tipo de acidente. Não ultrapasse, mesmo que você veja condições de ultrapassar, não faça, porque você pode dar de cara com a viatura da Federal. Aí vai fazer aquela historinha, vai fazer você voltar de ré, vai te levar para o posto, você vai perder o carro, a CNH e mais uma opção de coisa. Muito bem. Nós já passamos do município de Baipendi, provavelmente a gente já está no município de Caxambu, é o circuito das águas, mas ainda na BR-267. Nós só vamos deixar a BR-267 a partir do momento que nós passarmos pelo Trevo, e o Trevo que dá acesso à BR-354. Lembrando, mais uma vez, a gente está a bordo aqui de um veículo Amarok, cabine dupla, tração integrada com controle de estabilidade permanente. É muito importante. Mas não quer dizer que você possa pisar fundo, não. A estabilidade está na sua consciência. Muito bem. A gente sempre deixa aqui um fundo musical, o vídeo fica mais realístico, fica mais agradável, e a motorização, ela realmente suja aqui, porque as câmeras ficam ligadas exatamente no painel sobre o motor, aquele painel interno do carro, ali faz parte do motor. Então, o som, eu não gosto de tirar, eu gosto que o som apareça, mas não tão alto, porque se eu deixar ele num volume mais alto, vocês não vão conseguir ouvir a minha locução. Porque o som do motor a diesel, ele baixa um pouquinho, né? Então, não é igual um carro flex, não é igual um carro elétrico. Mas eu também, falando de questão de carro elétrico, eu andei num carro elétrico outro dia, eu peguei um táxi aqui na minha cidade, justo fora, e foi como se eu estivesse andando, se eu estivesse voando, você não ouve nada, os vidros estavam fechados, o ar-condicionado ligado, mas foi um trechinho que eu peguei, eu estava com um peso assim na mão, eu falei, eu não vou subir esse morro a pé, eu vou subir de carro. Mas o ar-condicionado muito gelado, acabou que foi, me deu um pouco de rock down, mas realmente o carro não tem barulho. Eu acredito que isso aí não vai dar certo, não, tá? Pelo menos o pessoal que tem mais de 40 anos de idade não vai entrar nessa, não, porque o carro não tem barulho. Você não sente o veículo na sua mão, você imagina um carro automático de dois pedaços que não tem barulho, é tudo automático, ele acende o farol sozinho, ele tem tudo dele, é automático. Você praticamente, a única coisa que você vai fazer é dirigir, e isso por enquanto, porque já tem o piloto automático, dependendo da faixa que tem na estrada, você não precisa nem pegar no volante mais, futuramente vai ser isso. E já tem o carro voador, vocês já viram aí na TV, na internet, já tem alguns países que já estão usando, né? É tipo de um drone, um pouquinho maior, ele parece que tem oito pás de hélices, né? A gente chama pás de hélice ou hélice, e ele flutua, né? Ele chega a ficar quase 200 metros de altitude, ou até mais. E o futuro vai ser esse, gente, vai ser carro voador, não vai ter mais, as rodovias não vão suportar a quantidade de carro, não vão suportar a manutenção. Então, você imagina você pegar um trecho desse, de cinco horas de viagem, e botar na mão do Estado, do município, do próprio governo, para poder refazer uma estrada dessa. É muito dinheiro. E não vai ter imposto que pague isso, não vai ter gente para fazer, a mão de obra cada dia está ficando mais difícil, né? Antigamente você encontrava muito peão, muita facilidade para trabalhar em obra, hoje você não encontra mais o pessoal, está estudando, né? Está procurando uma coisa melhor na vida dele, então está muito difícil você conseguir mão de obra. Aqui é o famoso trevo, que você tem que tomar muito cuidado, porque se você errar, você vai parar no local totalmente diferente do que você pretende ir. Então, fique esperto, porque à noite acontece muito problema de erro de trevo. Eu já errei, não aqui, mas eu já errei um trevo, indo para o Espírito Santo, eu fui parar quase que em campos, e muita gente já aconteceu isso, já teve esse problema. Mas depois que eu errei uma vez, a gente aprende e não erra mais. Aqui já é a entrada para a BR-354, nós já vamos acessá-la aqui logo na frente. É uma rodovia que eu já expliquei para vocês, não tente ultrapassar, não deva, não deve fazer ultrapassagem por aqui. Ela é toda em faixa contínua, ela é estreita, tem lugares que ela não tem acostamento de um lado, e a pessoa ali passou, né? Mas está arriscando, porque ela é toda monitorada, e tem posto a polícia rodoviária. É rodoviária federal, porque é uma BR, tem que ter. Mas evite de ultrapassar, porque a velocidade aqui é limitada a 80 km por hora. É uma estrada que, no caso aqui agora, ela está em declive. E eu não gosto de estrada em declive, eu gosto de estrada plana ou em declive. Eu acho que a estrada em declive, ela força muito o freio, ela força muito a direção, você tem que usar uma marcha mais pesada, e o desgaste do carro acaba sendo maior. Você vai usar aqui uma sétima marcha, o carro fica muito solto, e você tem que ficar pisando o freio toda na hora. Então, a gente prefere trabalhar com a marcha mais presa, mas você fazer uma viagem com mais tranquilidade. Até porque a rodovia é essa que vocês estão vendo aí. Não tem local de ultrapassagem. Alguns lugares tem até acostamento, mas ultrapassagem não tem. Ela é toda ela de faixa contínua. Até você chegar ali na MG 158, você vai passar 4, e aí talvez você consiga ultrapassar, mas sempre lembrando que você está na Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira é uma rodovia de descida, é de declive. Então, as ultrapassagens são perigosas, porque você entra numa curva de repente, você controla um carro numa descida, às vezes tem uma descida ali de 40, 50 graus, você vai descer barranco. E barranco aqui é 800, 900 metros de atitude, por aí. Então, pegou a BR-354, devagarzinho, porque logo, logo você vai chegar na MG 158, que também é descida, já é dentro da Serra da Mantiqueira. Ali você vai ter que tirar o pé de qualquer jeito. Você vai devagar, vai namorando a serra, tem alguns mirantes que você pode parar. Você pode, logicamente, se você ver carros parados lá, o pessoal usa muita moto aqui nessa região. Mas se você ver movimentos de pessoas, você para. Se você não ver, não para, não. Porque aqui é uma BR, mas não tem tanto movimento, como tem uma Dutra, como tem uma 393, como tem uma 116. Então, parar espontaneamente no lugar para admirar uma paisagem, você tem que estar muito seguro disso, ok? A não ser que você escolha um lugar específico de parada para você poder fazer, admirar, tirar fotos. Aqui você já está no alto, bem no alto. Depois, de repente, você vai notar nos próximos episódios que você vai descer bastante. Aqui a gente está ainda em uma espécie de um chapadão. Mas brevemente, nos próximos capítulos, nós vamos descer bastante. A gente está descendo aqui, mas uma descida leve, não é tão pesada. E a faixa continua, continua. Ok, gente? A gente sempre fala que a gente está à borda aqui do veículo. Amarone, cabine dupla, tração integrada com controle de estabilidade permanente. Tá bom? Som da motorização aberto, fundo musical para o vídeo ficar mais gostoso. E cuidado com a polícia rodoviária que está em frente do posto. Se você passar a mais de 30, você vai ser multado. Tá bom? Eu me desço as regras para não estragar a sua viagem. Ok, gente? Olha, por enquanto é só. Fique em paz com Deus. E até os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí